A bruxaria e a feitiçaria no contexto da Inquisição, de professor Felipe Aquino, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. A magia foi uma das causas da Inquisição, era o culto da superstição, sortilégio, alquimia, culto e pactos com demônios, que se faziam no sabate. A crença na magia e nas bruxas, sempre existiu nos tempos antigos e medievais. A justiça alega combatia a magia e perseguia os magos e as bruxas severamente e os levava ao fogo. A legislação os reprimia. Muitas vezes, eram punidos de leve pelo tribunal eclesiástico, mas depois eram de novo castigados com a morte, pela justiça alega. Na magia o sujeito pretende ter domínio sobre as forças da natureza e assim produzir fenômenos contra ela, com auxílio de forças ocultas vindas do além, onde entra muita superstição, rezas, adivinhações, amuletos, elicires etc. A bruxaria apela para a intervenção do demônio. No passado, as pessoas acreditavam que as bruxas voavam em vassouras ou sobre animais, o que na verdade são demônios. Segundo os historiadores, tudo isso gerava sérios problemas sociais, morais e religiosos. Os magos e bruxos com os seus poderes amedrontavam a população e tiravam proveito disso. Tomavam dinheiro de seus clientes mediante trabalhos que envolviam assassinatos, envenenamentos, infanticídios, frealdes, violências e orgias sexuais. Eram recomendados feitiços de muitos tipos, para prejudicar pessoas, matar animais, conseguir amor ou desamor, morte, cegueira, doença, envenenar cursos de água, matar plantações e gado, provocar tempestades, raios, incêndios etc. No sabate se realizava a missa negra nos dias santos, com a imagem de satã sobre o altar, nessa famosa assembleia do sábado à meia-noite onde as bruxas e bruxos se reuniam sob a presidência do diabo em forma de bode. O professor Gonzaga assim narra, começava a festança quando todos deviam beijar o traseiro desse animal. Seguiam-se comidas e bebidas fartas, em meio a imensas orgias e depravações sexuais, inclusive com os demônios presentes. E era a voz corrente que também se procedia ao sacrifício ritual de crianças. Página 163. O historiador Gustav Henningsen, no Simpósio do Vaticano, 1998, diz que é preciso cuidado ao recorrer ao diagnóstico psiquiátrico para explicar a bruxaria. Porque a maioria dos que se dedicavam a isso, eram pessoas perfeitamente normais. Apenas influenciadas pelo ambiente em que viviam. Assim, a bruxaria e a magia eram encarados como grandes perigos morais e religiosos e perturbavam a pureza da fé cristã. É preciso dizer que Lutero proclamava ódio aos possuídos pelo demônio, que no seu entender, deviam ser lapidados antes de enviados à fogueira. E o mesmo foi o pensamento de Calvino Gonzaga. Página 165. Isso mostra a cultura da que atingia todos. Em nossos dias nenhum teólogo afirma que o demônio pode efetuar o ato sexual. Ele é puro espírito. Os antigos, em, tinham dificuldade de conceber um espírito puro, isento de corpo, ainda critério. Os estoicos imaginavam o pneuma divino como algo de corpórea ao penetrar o mundo material. Os judeus iam mais longe. Admitiam que os anjos tivessem pecados sexualmente com mulheres. Dando ocasião ao dilúvio narrado em GN 6 a 9. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí adiante, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens e elas geravam filhos. Estes são os heróis, tão afamados nos tempos antigos. Leia também. A bruxaria e a feitiçaria no contexto de Inquisição. Parte 2. A bruxaria e a feitiçaria no contexto de Inquisição. Parte 3. Dom Estevão Betancur. Assim analisa o texto. A tradição rabínica e as primeiras gerações cristãs interpretaram os filhos de Deus como sendo os anjos, que se teriam unido a mulheres, de modo a gerar descendentes. Tal modo de ver foi consignado, citado, mas não abunado, pelos escritos no Novo Testamento. Ver J.D. 6.2. P.D. 2,4. Com o tempo caiu em descrédito, de sorte que no século IV já era contestado autores cristãos. É de notar que os anjos não podem ter cópula carnal com mulheres visto que não tem corpo. A interpretação correta vem nos filhos de Deus e uma população fiel à lei do Senhor e nas filhas dos homens a população infiel ou, como dizem alguns, querendo mais precisão, Tratar-se-ia de setitas e cainitas ver G.N. 4, 17 a 24 e 5, 1 a 32, P.R. nº 526, ano 2006, p.g. 159. Na tradição cristã, esta concepção esteve presente até o fim da Idade Média, como se vê, mas nunca foi dogma de fé, apenas tese comum, afirma D. Estevão. Mas, como o povo assim pensava e acreditava na existência de íncubos e sucubos, demônios machos e fêmeas, respectivamente, que podiam ter relações sexuais com mulheres ou homens, reagia energicamente contra esse grande mal, o faziam de boa fé, embora estivessem errados. Feiticeira ou bruxa entendia-se, naquela é, uma mulher que tinha relação sexual com um demônio masculino, íncubo, ou um homem que tinha relações com um demônio feminino, sucubo. Dessas relações nasceriam filhos enfeitiçados e malvados. Essa mentalidade surgiu com os povos pagãos do norte, os bárbaros celtas, mas penetrou fortemente no cristianismo da Idade Média, depois que o rei Carlos Magno 814, dominou os ângulos sachões do norte. Ali havia as feiticeiras druidas. Essa crença muito antiga se espalhou toda a Europa cristã num tempo em que a superstição ainda se misturava com a fé da igreja. A bruxaria era algo visto como terrível. A igreja combatia essa superstição e condenava a perseguição às bruxas. Em 19 de abril de 1080, o Papa Gregório VII, 1073 a 1085, enviou uma carta ao rei Oaconda Dinamarca em que condenava e perseguia a bruxaria existente naquele país. Esta carta está no artigo do professor Gustave Ningsen, Atas do Simpósio do Vaticano, Links de Ciúme e Las Brujas, página 595. Nela o Papa S. Gregório VII censurou o rei da Dinamarca, Oacom, ter mandado queimar mulheres acusadas de bruxaria, queixando-se de se culpar certas mulheres de causar tempestades e epidemias e todos os males, e matá-las de modo bárbaro. O Papa pediu ao rei que ensinasse o povo que aquelas desgraças eram vontade de Deus, as quais deveriam ser aplacadas com penitências e não castigando as mulheres. Um beneditino de William Stepan revoltou-se contra a execução de três mulheres acusadas de bruxaria, e diz que elas foram mártires da loucura do povo. Em 1280, a pedido do bispo de Valência, na Espanha, Arnaldo Villanelvi redigiu um tratado contra essas aberrações. Isto mostra que não partiu e nem começou com a igreja a ideia de lançar as bruxas nas fogueiras, mas era uma iniciativa do povo e dos governantes. Dez anos depois se tentou no reino católico de Hungria, e dito de lei, acabar com a crença nas bruxas, em decreto promulgado pelo rei Colomão, 1095 a 1114. Houve queima de bruxas pelo povo em 1024 em Sosdal, em 1071 em Rostov, e em 1227 em Nagorod. Em 1153 um viajante árabe Abou Amir al-Garnati, visitou que Evie descreveu como as bruxas eram submetidas às ordalhas da água. Aquelas que se mantinham na superfície eram declaradas bruxas e queimadas. As que afundavam ficavam limpas e eram colocadas em liberdade atas. S.V. Página 549. Segundo o historiador Gustav Ningsen, também na Rússia a igreja condenou a crença nas bruxas. Durante um período de fome em Vladimir, entre 1271 e 1274, o bispo Serapião pregou contra a ordalha da água e condenou como superstição o costume de atribuir a causa de catástrofes naturais às bruxas. Idem, leia também, a bruxaria e a feitiçaria no contexto de Inquisição. Parte 1. A bruxaria e a feitiçaria no contexto de Inquisição. Parte 13. É importantíssimo notar o que Ningsen afirmou no simpósio. O certo é que muito ao contrário do que se crê, as perseguições às bruxas não foram iniciativa da igreja, mas manifestação de uma crença popular, cuja bem documentada existência se remonta a mais longínquo à Antiguidade Idem. Página 568. Há novos testemunhos sobre perseguição de bruxas sem o consentimento da igreja. E ainda, não encontramos nada sobre as bruxas nos primeiros manuais do Santo Ofício S.V. Página 569. E Ningsen, especialista na questão, analisa o medo da bruxaria como uma crença popular com base em um sistema de ideias mágicas de certas pessoas que, se supõe, ameaçam destruir a sociedade dentro. A maioria dessas pessoas são mulheres, mas há também homens. Considera-se que essas pessoas têm um poder natural inato, não adquirido técnicas, mas herdado, obtido mediante pacto com demônios. Isso, acreditava-se que o simples toque, olhar, de uma bruxa podia fazer mal à pessoa. Isso provocava pânico na sociedade da E. E Ningsen mostra que o fenômeno das bruxas é algo quase universal. Eles afirmam que pode-se comprovar que há algo comum na bruxaria europeia, asiática e africana. Como exemplo, as reuniões noturnas secretas das bruxas, com a celebração de banquetes à base de carne de seus próprios parentes, com um poder inato para fazer mal aos outros, o poder delas se transformarem em animais e voar pelos ares, deixar na cama um corpo falso em lugar do seu corpo enquanto vai à reunião noturna das bruxas, e outras coisas. Ainda hoje a bruxaria continua em muitos lugares. A revista Veja, n.2106 a 1º de abril de 2009, p. 52, trouxe a seguinte afirmação de Zia Dan Sembo, secretária-geral da Fundação de Albinos da Tanzânia, falando do assassinato de albinos em rituais de bruxaria em nossos dias. Os bruxos pedem muito dinheiro para fazer a bebida com os corpos dos albinos. A crônica de Graz na Áustria, em 1115, fala de 30 mulheres que foram queimadas no mesmo dia, pelo povo, sem a aquiescência da igreja. Entende-se que isso era freoto da falta de conhecimentos científicos que hoje temos e também causa dos grandes sofreimentos do homem medieval, pestes, guerras, doenças, invasões bárbaras, saques, etc. O misticismo acabava vendo no demônio quase o único culpado de todos os males. Daí o rigor para punir quem tivesse parte com ele. Assim, bruxos e bruxas se tornaram como que os bodis expiatórios para o povo desabafar seus males. Um caso citado no Dicionário de Teologia Católica, Freian 6, DTC, é esclarecedor, afirma que, em 15 de outubro de 1346, Inquisição de Asílios, Dalpiné, Freiança, sentenciou um mago quatro delitos. Confesso e arrependido, ele recebeu apenas penitência de jejuns e peregrinações. Mas a cor mais de corte de magia, se viu também o processou e o condenou à morte. 15 delitos, dos quais citamos os seguintes. 1. Teve relações com o demônio. 2. Renegou a Deus e pisou a cruz com os pés. 3. Escutou os conselhos do demônio. 4. O demônio proibiu de beijar a cruz. Estes quatro delitos são mencionados nas sentenças dos dois tribunais. Mas o tribunal leigo continua. Compôs pós-mágicos, cometeu malefícios e assassinou crianças. Foi ao sabate, cometeu envenenamentos. Bernard, p. 13. A maioria do povo era supersticioso. A pureza do evangelho ainda não havia dominado a cultura. E as pessoas viam nos magos e bruxas seus maiores inimigos. Isso praticavam inúmeras violências e mortes desses na fogueira, contra a vontade da igreja. Alguns adversários da igreja falam absurdamente em milhões de bruxas queimadas na fogueira da Inquisição. É uma acusação anti-histórica como ficou claro no Simpósio do Vaticano. A partir do século XV a questão das bruxas intensificou de tal forma que a igreja atuou com mais vigor. Quase a metade dos 200 processos bruxaria na Alemanha, ficaram aos cuidados de dois inquisidores alemães. A sua rígida perseguição às bruxas no sul da Alemanha provocou a oposição das autoridades civis e eclesiásticas. Os dois inquisidores, em, apelaram para o Papa Inocenso VIII, 1484 a 1492, que respondeu com a Bula Sumis Desiderantes Afectibus, de 5 de dezembro de 1484, Bula na qual enumera os malefícios causados pelas bruxas. Entre outras coisas diz a Bula, Inocenso Bispo, servo dos servos de Deus, para perpétua recordação dos fatos. Recentemente chegou aos nossos ouvidos, não sem nos molestar profundamente, a notícia de que em territórios da Alemanha setentrional, províncias da Mogúncia, Colônia, Tréveres, assim como nas províncias, cidades, terras e nos locais de Salzburg e Bremen, várias pessoas de ambos os sexos, esquecidas de sua salvação desviadas da fé católica, têm relações com demônios íncubos e sucubos e mediante encantamentos, canções renegam sacrilegamente a fé do seu batismo, instigação do inimigo do gênero humano, matam as crianças no ventre das mães, assim como os fetos do gado, tiram a fertilidade dos campos, destroem as vinhas e as uvas, enfeitiçam os homens, mulheres e animais, fazem fria caçar as plantações e pomares, pastos, trigás e outras plantas, além de molestar e torturar homens e mulheres com espantosos e terríveis sofreimentos e dolorosas enfermidades internas e externas. O texto completo pode ser lido no anexo 2 das Atas do Simpósio do Vaticano, página 596. Esta bula papal foi colocada em anexo no manual de Henrichen Stittoris e Jacobi Sprengeri e teve milhares de cópias a partir de 1468. A partir daí houve forte perseguição às bruxas no século XVI, na Itália, França e Alemanha, com milhares de vítimas. Leia também, a bruxaria e a feitiçaria no contexto da Inquisição, parte 1 A bruxaria e a feitiçaria no contexto da Inquisição, parte 2 Em sua bula inocência ouvi-lhe dar seu apoio a Cramer e Sprenger. Embora nossos queridos filhos Henrichen Cramer e João Sprenger Tenham sido cartas apostólicas delegados como inquisitores. Nós decretamos que os acima citados inquisidores tenham poderes para proceder à justa correção, prisão e castigo de qualquer pessoa, sem folga ou embaraço bagente, página 123. Havia uma ênfase exagerada na entre os protestantes e católicos em relação à ação do demônio. É preciso notar que não se tinha nem uma noção correta como a teologia tem hoje sobre o demônio e seus poderes, bem como sua ação no mundo. Não havia naquele tempo a psicologia, a neurologia, a psiquiatria, a psicoanálise, etc., que ajudam a discernir melhor casos reais de possessão diabólica, de problemas mentais e psicológicos. O historiador W. Neuss diz que a razão deste pânico demoníaco consistia também na decadência religiosa da E. Ponto. Onde a ação repressiva contra a bruxaria continuava na competência da Inquisição, como na Itália e Espanha, não as produziram perseguições de notável importância. Só depois da cisão religiosa pela Reforma, principalmente no século XVII, elas deviam, primeiro na Alemanha e propagadas dali nos demais países do Norte, celebrar suas horrendas orgias. Página 26. O inquisidor Henrique Cramer era um dominicano que, volta de 1474, foi nomeado inquisidor em Salzburgo e no Tirol, e em 1500 foi nomeado Núncio Papal e inquisidor para Boêmia e Moravia. J. Sprenger, também dominicano, foi prior do convento da Ordem em Colônia e nomeado inquisidor para as províncias de Colônia, Mainz e Treveris. Em 1480 tornou-se diretor de toda a província germânica da Ordem. Cramer e João Sprenger redigiram o Maleos Maleficarum, o Martelo das Bruxas, com mais de 500 páginas. Em 1520 já havia três edições. O livro se propõe a mostrar as manifestações da bruxaria, para os juízes, magistrados e autoridades seculares. Fornece fórmulas de exorcismo. Tornou-se um manual para os inquisidores e era aceito não só pela legislatura católica, como também pela protestante bairgente. Página 125. O manual refere-se a várias práticas de bruxaria. Crianças que são assassinadas, cozinhadas e comidas nos sabais das bruxas. O espetamento de alfinetes em imagem de cera. O sexo com o demônio em cubo, etc. O Maleos Maleficarum, em consonância com a Bula de Inocêncio VIII, de 1486, afirma que, esta pois é a nossa proposta. Os demônios, com sua arte, causam maus efeitos meio da bruxaria. Mas é verdade que, sem a ajuda de algum agente, não podem fazer nenhuma forma. E não afirmamos que podem afligir danos sem a ajuda de algum agente. Mas com um tal agente doenças, e quaisquer paixões ou males humanos, podem ser causados. E estes são reais e verdadeiros idem. Página 126. Para esses inquisidores o demônio é impotente sozinho. Isso pode fazer mal ao meio de uma pessoa humana. E através das bruxas podiam causar os males citados pelo Papa em sua Bula. Acreditava-se que podia um exemplo. Causar chuvas de granizo e tempestades. Causar impotência e esterilidade em homens e animais. Causar pragas, doenças. Assassinar crianças como oferendas aos demônios. Levar um cavalo a enlouquecer sob o cavaleiro. Causar grande amor ou ódio entre os homens. Matar homens ou animais com um olhar. Mal olhado. Revelar o futuro. Viajar pelos ares. Era o contexto de onde a ciência era pouco desenvolvida. O maleus garante que as bruxas não podem fazer mal aos inquisitores e outras autoridades. Porque eles ministram justiça pública idem. P. 127. Existem três classes de homens abençoados deus. Aos quais essa detestável raça não pode fazer mal com sua bruxaria. E a primeira são os que ministram a justiça pública contra eles. Ou os processam em qualquer condição oficial pública. A segunda são aqueles que. Segundo a tradição e os santos ritos da igreja. Fazendo uso legal do poder e virtude que a igreja. Com seu exorcismo. Fornece na expersão da água benta. Na tomada do sal consagrado. No porte de velas bentas. A terceira classe são aqueles que. De várias e infinitas formas. São abençoados pelos santos anjos. Pois os exorcismos da igreja são para esse mesmo propósito. E remédios inteiramente eficazes para preservar-nos dos males das bruxas. Idem. 127. O maleus é fortemente motivado pela ação do demônio. Pois quando as moças são corrompidas. E foram desprezadas seus amantes. Após terem imodestamente copulado com eles. Na esperança e promessa de casamento com eles. E viram-se desapontadas em todas as suas esperanças. E em toda parte desprezadas. Se voltam para a ajuda e proteção dos demônios. Idem. Página 128. Os autores do maleus parecem ter visto na imensa gravidade do ato sexual com o espírito desencarnado. Como que uma tentativa de simular a concepção milagrosa de Jesus no seio da Virgem Maria. Obra do Espírito Santo. E aí parece estar a gravidade do pecado. Não nos esqueçamos que a teologia também evolui como toda ciência. Baigente e Leiga afirmam que a perseguição em massas bruxas continuava. Fanaticamente. Também parte dos protestantes. Página 153. Sob professor Felipe Aquino. Professor Felipe Aquino é doutor em engenharia mecânica pelo Unesp. Mestre na mesma área pela Unifei. Foi diretor-geral da Fainquil. Atual e é USP. Durante 20 anos. E atualmente é professor de história da igreja do Instituto de Teologia Bento XVI. Da Diocese de Lorena e da Canção Nova. Cavaleiro da Ordem de São Gregório Magno. Título concedido pelo Papa Bento XVI. Em 6 de fevereiro de 2012. Foi casado durante 40 anos e é pai de 5 filhos. Na TV Canção Nova. Apresenta o programa Escola da Fé Pergunte e Responderemos. Na rádio apresenta o programa No Coração da Igreja. Nos finais de semana prega encontros de aprofundamento em todo o Brasil e no exterior. Escreveu 73 livros de formação católica pelas editoras Cleofas. Loeulicação Nova.